Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando a minha perna não puder me aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de bomba, trego a quem mereço usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando a minha perna não puder me aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de bomba, trego a quem mereço usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ao ganhar, mais de um carnaval Antes de me despedir, deixo essa pista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir, deixo essa pista mais novo Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba De samba pra gente samba, de samba pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas perna não puder me aguentar Quando as minhas perna não puder me aguentar Deve falar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de bomba, trego a quem mereço usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas perna não puder me aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de bomba, trego a quem mereço usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ao ganhar, mais de um carnaval Antes de me despedir, deixo essa pista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixo essa pista mais novo O meu pedido final Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigado